Olá, amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa TVL Comunidade aqui pelo seu canal aberto da TVL, também através da TV a cabo, através também das redes sociais da Câmara de Vereadores. Para você que está ligando o canal da TVL agora, esse programa tem por objetivo discutir, debater assuntos latentes da nossa sociedade aqui com você, que sempre acompanha o canal da comunidade, que é a TVL. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, muito latente. Nós estamos no mês de setembro e setembro é um setembro amarelo. Por que é o setembro amarelo? É o setembro amarelo porque é um momento da gente ligar o sinal de alerta e discutir sobre um problema que é latente na nossa comunidade, na nossa sociedade e na vida do ser humano, que é o suicídio. Para falar sobre esse tema, nós trouxemos aí e convidamos a Irani, ela que é voluntária no Centro de Valorização da Vida e o CVV, que faz um trabalho fantástico aqui na cidade de Blumenau. Nós vamos falar sobre esse tema aqui, que é justamente o setembro amarelo de prevenção ao suicídio. Nós vamos tratar a Irani apenas pelo primeiro nome, que é justamente a forma como eles tratam lá no Centro de Valorização da Vida, nos atendimentos às pessoas que precisam e, por isso, a gente vai colocar aí Irani, voluntária CVV. Irani, prazer tê-la conosco aqui no TVL Comunidade. Olha, muito obrigada, o prazer é nosso, o prazer é do CVV e de seus voluntários de termos esse espaço, né, para falar sobre o CVV, sobre o serviço que o CVV oferece à sociedade. Para quem não conhece o Centro de Valorização da Vida, o que é esse serviço que vocês atendem através de um telefone, o Ligue 188? O que é o CVV? O CVV é uma organização não governamental de serviço humanitário. O CVV presta um serviço de pronto-socorro emocional, digamos assim, às pessoas que querem ou que precisam conversar. Mas por quê? O que leva as pessoas a quererem conversar? É tão importante conversar, sim? Sim, o que leva as pessoas a querer conversar é, às vezes, são o estado emocional, você pode estar muito cheio de, ou de problemas, ou de emoções, de emoções conflitantes, muitas vezes, e querendo colocar aquilo para fora, é necessário que você tenha um ambiente acolhedor. Um ambiente onde você saiba que pode falar sobre qualquer assunto, qualquer tristeza, qualquer emoção, qualquer alegria, né? Então, é isso que o CVV oferece. Um ambiente acolhedor, seguro, onde qualquer pessoa pode falar sobre qualquer problema que ele quiser. As pessoas, elas têm essa necessidade? Às vezes, as pessoas não conseguem conversar com seus familiares, com as pessoas próximas a ela? Às vezes, não conseguem, porque às vezes é medo do julgamento, às vezes é algo que é muito secreto, é tão secreto que, para mim, que eu não gostaria de compartilhar com outra pessoa que estivesse me olhando ou me julgando. Às vezes, como você falou de família, às vezes o problema é na família, às vezes é um desentendimento, um ruído na comunicação da família e tal, e aí a pessoa não quer desabafar justamente naquele ambiente que já está com início de conflito, não é? Então, a pessoa se sente melhor falando com alguém que ele não conhece, que não está vendo, que não vai influir no conceito do problema dele diretamente. E é isso, esse o trabalho do CVV? Quer dizer, se a pessoa está angustiada, está querendo conversar, é basicamente esse o trabalho? É assim que funciona na prática? É, o CVV trabalha com apoio emocional. A pessoa que quer falar, liga, ele não é necessário se identificar, fazer nenhum tipo de cadastro, não é feito nenhum tipo de pergunta, onde você mora, qual o seu nome, qual a sua profissão, de onde você está falando. Então, a pessoa liga, o voluntário atende e a pessoa fala daquilo que ele necessita falar naquele momento. E esse é um trabalho que é feito no Brasil inteiro, não é? É feito no Brasil inteiro, são 120 postos no Brasil. E começou como o Centro de Valorização da Vida? Então, o CVV começou em São Paulo há 62 anos. Alguns jovens perceberam a necessidade que as pessoas tinham de falar, de conversar, de expor coisas que estavam no seu íntimo e que muitas vezes levavam essas pessoas a pensar em tirar a própria vida. Então, eles começaram esse pequeno núcleo e foram ampliando o serviço, mais pessoas foram se interessando e foi onde é até agora. O CVV está em constante mutação, sempre se atualizando de acordo com o avanço da sociedade. Então, o CVV está sempre pronto a acolher as mudanças sociais, as mudanças da sociedade, para que possamos ter uma relação com quem liga de afeto, de aceitação e compreensão. Dona Ilani, muita gente procura o CVV, vocês têm números aí, qual é o volume de pessoas que utilizam o serviço? O CVV é uma rede nacional. Quando a pessoa liga, é atendido numa central em São Paulo e é distribuído para todo o Brasil. Então, quem liga, se você liga de Blumenau, você pode ser atendido por um voluntário de Maceió, por exemplo. Quem liga de Maceió pode ser atendido por um voluntário do posto de Blumenau. Então, nós não temos números locais. Ano passado, foi feita uma média de 3 milhões de atendimentos. 3 milhões de atendimentos em todo o Brasil. E esse é um serviço que atende 24 horas? O CVV atende 24 horas. Qualquer dia, sábado, domingo, feriado, Natal, Carnaval, não tem feriado, não tem pausa. Sempre vai ter alguém ali para ouvir? Sempre vai ter alguém para atender. Sempre que a pessoa ligar, ele vai escutar alguém falar. Bom dia, boa tarde. Com os avanços da tecnologia, eu sei que o serviço, como a senhora falou, já existe há décadas, né? Mas, com o avanço tecnológico, vocês também têm outras formas de atender as pessoas? Sim, as pessoas podem ser atendidas pelo chat, podem ser atendidas por e-mail e até por carta. Aqui na cidade de Blumenau, como é a estrutura? Nós temos um posto físico do CVV ali na velha, na rua Luiz Schwartz, professor Luiz Schwartz. E lá nós temos toda a estrutura pronta para atendimento, né? Temos duas salas de atendimento com telefones. Temos toda a estrutura. É um prédio de dois andares, é um prédio próprio. E o CVV está em Blumenau há 38 anos. 38 anos. E vocês atendem através de chat, então, né? Entrar na página lá do CVV. Do CVV, sim. E atende também através do telefone e até por carta, né? Até por carta. Pessoalmente, existe essa possibilidade? Então, até antes da pandemia do Covid-19, nós tínhamos um atendimento pessoal, sim. As pessoas iam no posto e o voluntário estivesse disponível naquele momento, ele atenderia a pessoa. Quando teve o lockdown, os atendimentos pessoais pararam e ainda não voltaram. Certo. Dona Irani, nós vamos a um breve intervalo. Eu quero falar um pouquinho mais sobre o trabalho que vocês estão fazendo agora, no Setembro Amarelo, porque vocês estão trabalhando com muitas palestras. E também sobre essa preparação das pessoas e até despertar nas pessoas essa possibilidade de ser um voluntário. Nós vamos a um breve intervalo. Pode ser? Vamos ao breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta conversando hoje com a Dona Irani, ela que é voluntária do Centro de Valorização da Vida, aqui na cidade de Blumenau. É um minuto só e a gente já volta. É da nossa tradição, essa vontade de fazer acontecer, todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Nós estamos de volta aqui no programa TVL Comunidade. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós estamos conversando hoje aqui no nosso TVL Comunidade com a Irani. A Irani, ela é voluntária do Centro de Valorização da Vida e a gente só usa o primeiro nome mesmo, só esse nome, o primeiro nome, porque os voluntários, eles não utilizam o nome inteiro. Então, a gente está conversando com a Dona Irani e é assim mesmo que aparece nos caracteres, está certo? Voluntária da CVV. Ô Dona Irani, esse serviço já existe há 38 anos aqui na cidade de Blumenau. E eu gostaria de saber como ele funciona na prática. São 40 atendentes, é isso? Nós temos em torno de 40 voluntários. 40 voluntários atendendo. Nem todos esses 40 voluntários estão no plantão. Alguns são especialistas, né? Certo. Mas a maior parte, a grande maior parte, a maior parte mesmo desses voluntários estão no plantão, estão fazendo atendimento. Então, como funciona esse atendimento? O voluntário, ele tem 4 horas e meia de plantão por semana. Essas 4 horas, elas são ininterruptas, elas não podem ser divididas durante a semana. O plantão é quinta-feira, 11 horas, então de quinta-feira, de 11 horas até as 15 horas, o voluntário vai estar naquele plantão. Seja ele por telefone, seja ele por chat, qualquer forma de plantão, são 4 horas e meia. Certo. Gente, nós estamos no setembro amarelo, de prevenção do suicídio. Por isso, nós estamos conversando hoje com a Irani, que é do Centro de Valorização da Vida. Está precisando conversar? Ligue 188 ou entre lá no site do CVV, entre no chat e você vai poder conversar. Por que é tão importante conversar, dona Irani? Vamos fazer assim uma analogia, né? Quando você tem uma torneira na sua casa que ela está pingando. Certo. E aí ela vai pingando devagarinho. Você olha, não conserta, deixa para lá. Ali embaixo tem uma panela ou um copinho, uma goteira, vamos dizer assim. O que acontece é que com o tempo enche, transborda e pode te causar alguns prejuízos. Vai estragar sua pia, seu piso, do seu chão, né? E aí você pensa, puxa, por que quando eram só algumas gotas, eu não fui lá, esvaziei o copo e consertei a torneira. Assim também são as emoções. Hoje é um probleminha no trabalho, amanhã é um probleminha conjugal, outra hora é um probleminha financeiro. E você vai só absorvendo. Não coloca para fora. Não tenta, não é se livrar do problema, mas é trabalhar o problema. Então é onde entra o serviço de escuta do CVV. Por quê? A pessoa liga e ele tem um problema que ele acha assim que ele não quer falar com qualquer pessoa, não quer falar com um amigo porque o amigo também tem problema, não quer falar com a esposa porque a esposa está envolvida ou qualquer outra coisa. Então a pessoa liga para o CVV e ali ele tem um ambiente acolhedor e seguro, onde ele pode falar sem julgamentos, com aceitação e compreensão. Dona Irani, para ser voluntário passa, é necessário ter um curso, tem toda uma grande preparação para ser voluntário. Mas as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento, né? despertaram, opa, eu posso ajudar alguém, eu posso, de repente, salvar uma vida. Eu tenho essa possibilidade de ouvir as pessoas, eu tenho esse dom de ouvir as pessoas, né? Como é que pode fazer, como é que funciona essa preparação para ser voluntário? É necessário ser maior de 18 anos, o serviço voluntário. E o CVV tem um curso que se chama Preparação para o Serviço Voluntário. A inscrição é feita por e-mail, o curso é 100% online e 100% gratuito. A pessoa se inscreve em blumenau, é blumenau.com.br, que é o e-mail do posto. A pessoa se inscreve em qualquer época. E quando chega na fase dos cursos, a pessoa é chamada, é feita a inscrição e a pessoa faz aquele curso se preparando. Os cursos aqui no posto de Blumenau são em fevereiro e em agosto. Temos agora um curso que está em fase de estágio, onde os candidatos a voluntários estão em fase de estágio. Mas como os cursos são online, pode ser feito em qualquer posto de qualquer lugar do Brasil. Tipo, ah, se inscreve agora e tem um curso, por exemplo, no posto de Criciúma. A pessoa faz o curso pelo posto de Criciúma. Se ele estiver apto para ser um voluntário, ele é um voluntário do posto de Blumenau. E nós estamos vivendo o Setembro Amarelo, que é o Setembro de Prevenção do Suicídio. E vocês, do Centro de Valorização da Vida, estão fazendo várias palestras aí em escolas, em empresas. O que vocês levam nessas palestras? Então, o Setembro Amarelo, né, foi que, em 2015, o CVV, juntamente com outros segmentos da sociedade, resolveram abraçar esse movimento, né, e começaram as ações, né. Mas, com o passar do tempo, a própria sociedade se engajou nesse trabalho de prevenção do suicídio. Então, o CVV atua com palestras, com rodas de conversa, né, com aquilo que, aquela comunidade que convidou, né. A empresa convida, a escola convida. E aí o CVV vai e leva o quê? Leva, primeiro, informações sobre o que é e o que faz o CVV. Leva também informações de como a pessoa, como as pessoas podem entrar em contato com o CVV e da importância da conversa, do desabafo, para a prevenção do suicídio. Porque, dentro da prevenção do suicídio, as pessoas que tentam tirar a vida, né, tentam que morrem por suicídio, geralmente elas não querem tirar a própria vida, elas querem matar aquela dor que ela está sentindo. Não aguento mais, eu estou sofrendo muito, nada para mim dá certo, o que é que eu estou fazendo aqui? E, talvez, ele falando sobre aquela dor, ele recebendo a aceitação e a compreensão do que ele está sentindo, ele possa ganhar mais um dia, né, e ele possa começar a ver o problema dele com mais clareza, ele pode começar a se sentir um pouco melhor, ele saber que alguém se importa. O Dona Irani, e aceita também celular, pode ligar pelo celular, pode ligar pelo telefone fixo? Sim, a ligação pode ser pelo telefone celular, pelo telefone fixo. É gratuita a ligação pelo tempo que a pessoa necessitar de falar, não temos um tempo estabelecido, 15, 10, 20 minutos, quando a pessoa sentir a necessidade do desabafo. As palestras também não envolvem nenhum custo, não são cobrados, nem material, nada é cobrado, o trabalho é essencialmente voluntário. Tá certo. Ligue, está precisando conversar? Está precisando desabafar? Não fique com essa angústia no seu peito. Ligue, 188, ou entre em contato através do chat, no cvv.org.br, e se você puder ou quiser ser um voluntário, como a Dona Irani é, uma voluntária do Centro de Valorização da Vida aqui da cidade de Blumenau, não está com inscrições abertas, mas você pode mandar um recado lá, né, Dona Irani? E alguém vai lhe atender. Ou, se tiver a oportunidade de ser pelo chat, pode ser o cvv.org.br. Dona Irani, muito obrigado pela sua presença aqui, obrigado por trazer aí essa oportunidade para milhares e milhares de pessoas que, nesse momento, estão realmente precisando, né, de colocar aí o CVV à disposição, e falar desse tema, que, muitas vezes, as pessoas evitam de falar, que é o suicídio, mas que a gente tem que falar, tem que abordar, tem que acender a luz, né, para que a gente consiga aí salvar mais vidas, né, as suas considerações finais. Bem, o tema do Setembro Amarelo desse ano do CVV é acolher e é cuidar. O trabalho de prevenção do suicídio, ele não é feito somente no mês de setembro, ele deve ser feito a qualquer hora, a qualquer época, e não somente pelo CVV, ou pelo serviço de saúde, por qualquer um de nós, acolhendo as pessoas, acolhendo a nós mesmos, né, e cuidando para que nós tenhamos uma sociedade melhor, mais fraterna e solidária. Tá certo. E parabéns aí por essa escolha, né, um serviço, de repente, tão simples, mas que ajuda a salvar vidas. Obrigado. E o CVV agradece a oportunidade de divulgar, divulgar o número, divulgar todas as formas que as pessoas têm de se aproximar. Tá certo. Sucesso na caminhada, mando um abraço a todos os voluntários lá, que são pessoas que sempre tem o café lá, a gente sempre está presente no café anual que acontece, que vocês realizam lá. Dona Irani, sucesso aí, tá? Obrigada. Dona Irani, voluntária do Centro de Valorização da Vida, foi entrevistada de hoje aqui no TVL Comunidade. TVL Comunidade fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo encontro. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri